Dia 2 de outubro, nós vamos às urnas votar para deputados estadual, federal, para senador, governador e presidente. Você que está me assistindo, sabe a importância do seu voto? Põe na quadrada. Seu Jorge confessa que não está por dentro dos candidatos deste ano, mas de uma coisa ele tem certeza, a importância do voto para o futuro do país. A gente tem que escolher, muito bem escolhido, mas eu acredito que é uma boa solução para o Brasil, porque nós depende da eleição, porque sem eleição é só saber escolher. Um levantamento da justiça eleitoral indicou que eleitores entre 25 a 29 anos são a maior faixa de eleitorados aqui no estado, representam 10%. As eleições definem os candidatos que vão representar nossa cidade, estado e país nos próximos anos. A Natália tem 16 anos e assim como as pessoas acima dos 70 anos, faz parte dos 1% dos eleitorados que não tem obrigatoriedade de votar. Eu acho que votar é um essencial para o país, principalmente vindo da população jovem, na faixa etária de 25, até os mais jovens que tiraram o título de eleitor. Segundo dados do Tribunal Eleitoral Regional, aqui no estado quase 2 milhões de pessoas devem votar este ano para as eleições gerais. Uma pesquisa ainda revela que o número do eleitorado por aqui subiu para 6%, o que indica um maior interesse por parte da população. A gente percebe que o brasileiro tem cada vez mais se interessado por política, participado de movimentos para manifestar a sua ideologia, o seu pensamento. As eleições estão prestes a começar. Vamos eleger quem vai nos representar por 4 e 8 anos. A política, ela se faz o tempo todo da nossa vida. A política, ela está no nosso dia a dia, ela está nas reuniões de associação de moradores, nas reuniões de escola, no trânsito, no supermercado, na vida da sociedade. Ela afeta o preço dos alimentos, da gasolina. Então, assim, a política, ela influencia todos os aspectos da nossa vida. Bom, e a partir da próxima semana, no Balanço Geral MS, eu começo uma rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado. Enquanto a minha amiga Verusca Donato, no Balanço da Manhã, faz uma sabatina com os candidatos do governo do estado. Vinheta aí, pessoal, né? Tudo preparado? Eleições 2022, o Voto na Record. Vinheta aí, pessoal.